Eu quero aproveitar pra falar sobre um assunto também nessa entrada que eu tô martelando a cabeça, mano, que é a questão do supermercado. Eu sempre gostei, agora eu tô casado, então eu tô gostando menos de fazer mercado, entendeu? E eu sempre gostei de ir no mercado, é uma coisa que eu gostava, eu ia às vezes pra passear, entendeu? Às vezes eu não tinha ar-condicionado, ficava as três horas na sessão de frios, escolhendo iogurte, já demora pra escolher o iogurte, sabe? E eu sempre gostei. E aí eu tava querendo, pensando sobre esse assunto, sobre os mercados que tem. Não sei se você sabe os tipos de mercado que tem, né? Primeiro é o mini-mercado. O que que é o mini-mercado? Ele era um mercado que eles construíram num lugar que não cabia o mercado. Então eles ziparam o mercado, eles compactaram e botaram no lugar. Por isso que é um mercado todo irregular, tem uma pilastra no corredor, não passa nenhum carrinho, assim, sabe? Do lado. É esses mercados. Você sabe o que que é? Que geralmente tá escrito mini-mercado, ou tem o nome descontão, ou bom preço. Ou chama pelo nome do dono, vai lá no Aldair. É o mini-mercado. Você sabe o que que é? Que não tem as marcas, o arroz, Uncle Ben. Não, tem o tio Tafarel, entendeu? É outro tipo de coisa, que as coisas são junto, é papel higiênico e tem um pão do lado. Sabe esses mercados que é tudo bagunçado? É uma caixa só, a mulher é uma caixa só. E agora caixa de papelão, tem um monte, um monte, um monte. Produto pouco, muita caixa, tem bem três caixas pro produto, assim, olha. Caixa, caixa, caixa que tu... Se tu quiser fazer compra, não tem muita coisa, mas se tu quiser fazer uma mudança, você tem que ir lá. Porque eles têm o que você precisa. Muita caixa, muito, uma desorganização muito grande. Tem aquele cartaz, o gerente enlouqueceu, mas claro, teu mercado é uma merda, né? Não tem como não ficar doido aqui, sacou? É um monte de coisa pra comprar. Aí o segundo mercado, depois do mini-mercado, é o mercado. Que o mercado é aquele que às vezes tem no nosso bairro, ele tem um tamanho mais legal, só que lá corre um problema que é um problema muito curioso, que às vezes você encontra um conhecido seu e você cumprimenta e fala, opa, opa Antônio, opa! E você segue e daqui a pouquinho você esbarra com o Antônio de novo. E você fica meio na necessidade de cumprimentar ele outra vez. E isso vai virando um inferno, entendeu? Você não quer passar de deselegante, então você fica, opa, opa Antônio. E daqui a pouquinho você... E chega uma hora que você está escondendo atrás do pilar já, pra não ver o Antônio. E você não aguenta mais cumprimentar o Antônio. Aí depois do mini-mercado, mercado, tem o supermercado, aí tem o hipermercado e aí vai indo igual transformação do Dragon Ball, assim. O blaster mercado, sacou? Vai indo, vai indo. E aí, por último, tem um mercado também que não é bem um mercado, mas é o Graal, que é o mercado da estrada, com preço de aeroporto, né? O Graal que você encontra uma rosca de polvilho dentro de um caminhão de madeira. As coisas misturadas também, umas rapaduras. Eu peguei a rapadura, irmão. Parecia o escudo do Capitão América. O Capitão América Junina, sabe? Olha o Thanos, é mentira! Aí eu... Eu procuro um negocinho... Minha mulher cismou que ia levar. Falou, vamos levar a rapadura. Eu falei, vamos, mas deixa o Teodoro aonde, que não cabe os dois no carro. Quero um negocião assim, mano, esses Graal. Muito bom. E aí, tem também o mercado, que esse eu preciso de ter um tempo pra falar, que é o mercado da praia. O mercado da praia é... A gente, se o seu mercado aqui não é ruim, o da praia vai ser pior, entendeu? O mercado da praia, ele é péssimo. Por quê? Porque ele tem uma demanda durante o ano de pessoa, mas no verão vai todo mundo e eles nunca estão preparados, entendeu? Então, tu chega lá dentro, parece que é o primeiro dia do trabalho de todas aquelas pessoas. Eles não sabem o simples, entendeu? Onde é que tem água? Ah, lá na torneira. Esse é o nível de desinformação do mercado de praia. Não tem bosta nenhuma. A minha mulher é vegana... Não tem coisa pra nós. Imagina pros veganos, sacou? Caralho, eu fui ver no dia nada... A coisa mais vegana que tinha era um banco de madeira pra vender. Que era pra minha mulher sentar antes de desmaiar de fome, né? Mas uma bosta de um mercado de praia, e os mercados de praia é o único lugar que acontece um fenômeno muito incrível, que é você tá fazendo suas compras, você olha pro lado, tem um cara segurando um saco de carvão, uma salsicha de sunga. Como se fosse normal. E todo mundo normalizando isso. Tenta entrar de sunga no bourbon, agora, tenta. Você não chega no tomate. Tem um maluco te dando um armlock no pescoço, te levando embora. Entendeu? Como assim a gente deixa, cara? Chega um momento perto do mar e a galera diz, Agora pode. E eles... Vai no correio de sunga. Que mundo é esse? Onde é que a legislação mudou? Tem mar? Tem. Então pode entrar. Vem aí. Não é ilegal. Tem um mar lá, ué? Não sei. Eu acho que os mercados, mano... Os mercados agora eu tô com... Usando lá no... Eu não sei como é que estão os mercados aqui, que eu não tô morando mais aqui. Mas lá em São Paulo tem o tal do Pão de Açúcar. Eles estão com o tal dos Totem. Já viu os Totem? Que você mesmo passa o seu bagulho. Isso aí não vai dar certo. Esses caras não conhecem o Brasil. Que projeto é esse? Quanto tempo demora até a gente fazer uma rebelião naquela merda? Certo? Não tem a menor chance. Tem que ter pelo menos um cara. Um cara não vai perder o emprego. Um vai ficar. Entendeu? Senão já era. Então não é esse o tipo de ideia que a gente precisa. Por isso eu tô com ideias novas pra gente fazer, tá? Pro mercado melhorar. Eu tô com duas ideias, tá? A primeira é o seguinte. Mercado com drive-thru. Tipo o McDonald's, assim. Você chega, para na janelinha, fala... Alguém vai lá, busca, te entrega... Vai embora. Entendeu? Com certeza dá. Tudo dá pra fazer no drive-thru. Tudo. Qualquer teu negócio, dá pra fazer, tá? Rodiz de pizza, dá pra fazer, tá? Pega a calabresa, dá a volta na quadra... Sempre dá, sempre dá. Entendeu? Não vem achar que é impossível. Sempre dá. E a segunda ideia, que essa é a... Eu considero a melhor ideia. É a ideia de organização pro mercado. Que a gente precisa ver isso aí. Será que tá na hora de organizar o mercado. Porque não aguento mais, porque eu me perco muito nos negócios. Então a minha dica pra organizar o mercado é fazer por ordem alfabética os mantimentos. Entendeu? Então vamos assim, tipo... Ovo, orégano, homo-multiação... Entendeu? E vai indo até... Com certeza ia melhorar. Isso eu anotava já no Excel. Mandava justificar em ordem de letra e vai. Ninguém gostou muito dessa ideia, mas eu acho boa. Você já foi no Veloparque? Eu vou dia 14 de dezembro, que a gente do Pretinho vai fazer uma corrida lá. Combinaram? Você já foi lá? Ô, eu tenho um pouco de medo de kart, que eu andei uma vez e eu saio com as costelas doendo, assim. É normal? Ah, que tranquilizante! Tu quer mesmo que eu visite lá, né? É... Não, e o negócio... Não sei se vocês já andaram de kart, eu andei uma vez só. Eu tava em Goiânia, quando eu fui os meninos lá da cidade fazendo o show. Vamos lá no kart. Eu fui, era bem pequenininho. Eu dei graças a Deus que fizemos só 30 minutos. Se fizesse uma hora, eu acho que eu não ia sobreviver, entendeu? Porque quando já tava... Tu tem que segurar na força! Ih! O negócio saiu, eu saí assim de lá, sabe? Do kart. Eu... Eu puxei o movimento do bagulho, cara. Sabe quando você anda na esteira e você sai meio tosco, assim, da esteira? Sabe? É meio esse sentimento que eu senti lá no kart. É muito doida essa experiência do kart aí. Alguém já pulou de bug jump aqui? Pô... Já pulou, menina? Aonde você pulou? É... De cima, né? Claro, evidentemente. E você não teve medo não, menina? Nasceu de novo? E por que que foi que é pra passar esse trabalho todo aí? Era uma aposta? Ah, paraquedas... Eu acho que paraquedas é mais fácil que bug jump, sabia? Porque o bug jump você tá vendo o chão. E o paraquedas meio que não, assim. Meio que você tá... Ah, os pássaros, sabe? E o paraquedas você tem um ajudante que no bug jump não tem. Que é o cara aquele que você... Que é uma posição um pouco desconfortável, assim. O cara deve enfiar o pau no teu cu pra travar, né? É tipo uma, sabe, uma... Ele é uma cadeirinha pra você. Ele fala, não, vai comigo aqui. É só não sair do pino que você salva. E aí a gente salta. Eu não saltei ainda, eu tenho curiosidade de paraquedas. Bug jump eu acho que eu não vou dar conta, não, sendo sincero. Sou muito cagão, entendeu? Assim, pra conseguir. Mas admiro. Quanto custa pular de bug jump? 120 reais? Mas não é barato demais pela nossa vida? Se você tivesse um bug jump, você não ia cobrar mais caro? Mano, pelo menos pra fingir que eu estudei pra caralho, entendeu? Não, isso aí eu fiz um curso lá em Oxford. E agora eu sou o cara do bug jump e pulou. Mas ninguém pulou? Só ela que teve coragem aqui? Nossa. Você pulou? Quanto tempo faz? Três anos. Três anos? E o que... O que que você achou? Você não ia ser de máscara pulando. O que que você achou da pandemia? Do... Muito doido. O que que você achou do... Eu cheguei correndo, entendeu? Eu me atrasei, mano. Daí eu saí correndo, trânsito pra caralho, peguei um carro batido, aí cheguei agora meio na correria. Então eu tomei assim, entendeu? Mas eu tenho... Mas eu to tranquilo também. Eu sou profissional. Eu faço isso há muito tempo. Já fiz isso tomando um ácido. Não vou conseguir fazer de carinha. Por favor, entendeu? Sou um cara que toma muito tempo aí. Mas me fala o... Três coroas, mas era naquelas corredeiras, cachoeiras que você pulou ou não? Tem na cachoeira, os caras não tem limite, né? Que filha da puta pular na cachoeira, mano. Eu fui uma vez em Três Coroas lá pra andar de... Raft que chama, né? O Raft é maneirão, né? Você faz assim... Eu lembro que eu caí, eu fiquei desesperado, sacou? Eu disse... Meu Deus! Alguém me ajuda! Aí o cara falou... Fica de pé! Aí eu fiquei... A água tava aqui, assim... Foi só susto mesmo, sabe? Eu só tomei ele um cagão. Eu quero falar outro assunto agora, que é um assunto interessante também, tá? Que é a questão de armas. Armas. Tem quem goste, tem quem não goste, né? Eu respeito todo o gosto de todo mundo, mas eu acho que... Eu não acho que as pessoas deviam ter armas, assim, porque... Todo mundo. Entendeu? Porque a gente não tá preparado. As pessoas falam... Ah, mas se todo mundo tivesse arma, ia ter negócio de exame psicológico e tal. Aí, mano... A gente é brasileiro, sabe? A gente falsifica a carteirinha do cinema, não vai falsificar por 15 pilas, sabe? Tu acha que a gente não vai fazer essas coisas. Eu não quero achar arma por aí, porque eu tenho medo, na real. Eu tenho medo de um dia, sem querer eu frear o carro, meio rápido. Tomar uma lambada atrás de um Rodrigo, tá? Que sempre teve, desde pequeno, desequilíbrio emocional, tá? Que tinha a mãe sonsa, um pai sem pulso. Nunca fez uma terapia o Rodrigo, tá? Todo bravo. Aí bate o carro, ele lembra que comprou uma arma em 18 vezes no pão de açúcar. Do lado dos laticínios. E vai lá se vingar de mim. Entendeu? Pra mostrar todo o carinho que ele tinha pelo celta dele. Eu não sei se eu tô preparado pra isso, sabe? As pessoas... Gente de tragédia, agora na escola. Um monte de tragédia. E essas pessoas, eles têm um negócio que eles falam... Não, é que... Tem que dar arma pro professor também. Ah, você tá de sacanagem. Professor... Professor brasileiro. O cara ganha 1.900 reais no mês. Cuida de 40 crianças. Cara, ele dá aula de ciência. Ele fez história, sabe? O cara tá desiludido. 40... Puxa o cabelo, grita. Tu repreende e fala... No teu cu. A criança... Desbocada. Meu Deus do céu. E não é que vai melhorar amanhã. Ontem tava ruim, amanhã vai ser pior. E ele tá lá... Essa é a pessoa menos indicada pra ter uma arma. Teu salário defasado faz anos. E tu com 38 na cintura. Nossa, se chega o assassino, não tem nem mais criança viva pra esse assassino. Essa é a última pessoa que tem que ter um revólver. Se é pra ter ideia merda, dá uma arma pras crianças também. Escopetinha pra cada um. Pra quando comer o Yakult do Nicolas. Pra quando não emprestar o boneco da Patrulha Canina do Jonas. Dá o tiroteio no maternal 2. O controle e... Não. Vocês tão de sacanagem comigo. Esses caras invertem os conceitos, irmão. Esses caras ficam invertendo os conceitos e eles acham que o mais é otário. Eles misturam as coisas que não tem nada a ver. Não, não. Tu já viu? E o pior é que tem gente que cai. Eu fico muito irritado que tem gente que cai. Eles tem muito burro no mundo, meu Deus. Os partidos políticos falam assim, ó. A nossa principal meta são duas. A primeira é arma. Legalizar a arma pra cada habitante do Brasil ter um revólver. Pra defender sua família. E quando alguém entrar no terreno, ele dá um tiro na cara. de quem entrou no terreno. Segunda coisa que nós vamos prezar. Deus. Era um pouquinho. Que combinação é essa? O que você tá fazendo, meu irmão? Que merchan é esse? Não é. É Madonna e Tunic e Tinoco lançando o álbum agora. Caralho, que inmersão de valor. Esses dias... Esses dias eu vi um... Eu vi um pastor. Fiquei meio puto com isso aí que eu vi um pastor. Eu fico puto quando eu dou risada do negócio que é pra eu ficar puto e o cara fala uma merda e eu acho graça. Pastor... Pastor pro arma. Vou repetir que eu acho que o conceito não ficou bem fixo na cabeça de cada um. Um pastor pro armas. Em algum momento do evangelho, ele falou, esse cabeludo gostava de um revólver. Tá? Não sei se ele entendeu errado o amaivos aos outros, entendeu? Armaivos aos outros. Mas algo... Ele errou algo. Aí ele tava... Ele é pro arma. Daí ele escreveu embaixo assim... Você devia ter a bíblia na mão e não a arma. E ele respondeu, eu atiro com as duas. Aí é foda, entendeu? Eu quero ficar irritado. O cara faz uma piada boazona na minha cara. Ficou obrigado a rir do filha da puta desse. Aí... Esses dias ele veio com uma. Aí foi... Aí foi mundial. Ele falou assim, ó... Essa eu fiquei muito bravo. Ele falou assim, ó... O negócio dos mendigos. Vocês devem ter visto o que foi na mídia essa semana. Esse cara, meu irmão, falou que a maioria dos mendigos... O pastor falou. A maioria dos mendigos tem o dever bíblico de passar fome. Que se alguém não trabalhe, que não coma. Pescou essa frase do Testalonicense? Então... Eu tenho uma frase também que eu vou pinçar do livro de Salmos, pastor. Que é... Vai tomar no teu cu, filha de uma puta! Tu tá de sacanagem! Tu é pastor, seu idiota! Aí os caras ficam enchendo o saco do padre Júlio Lancelotti porque ele tá dando comida pra mendigo. Nossa! Que sacrilégio mesmo! Dar comida. Chamando o cara de comunista. Se inverteu muito os bagulhos, sacou? Assim, você tem que estar preocupado que o teu pastor tá de helicóptero, sacou? Você não tem que estar preocupado com o padre dando comida pra mendigo. Vão se cagar, sabe? Se o Jesus estivesse hoje aqui, tu acha que Jesus ia estar fazendo o quê? Dando comida pra mendigo ou tá cortando cabelo no jaça? Me ajuda! Ele tá repartindo o pão no Paris 6, esse Jesus dos caras. Não, 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 não. Os caras estão com o conceito invertido, querendo misturar política com o... Não dá pra dizer um partido político, dizer que é comunista, que é não sei o quê. Não dá pra dizer que Jesus era isso. Ele era do rei de sustentabilidade que gostava de pescar. Você não pode atribuir uma coisa contemporânea pra algo pra Jesus, entendeu? Aí fica enchendo o saco do padre Júlio Lancelotti. Deixa eu ver aquele idiota lá da loja da van aí também. Que é o maluco que usa verde e amarelo no terno. Não merece a menor consideração essa pessoa, entendeu? Nem o Tiririca aprontou uma dessa pra nós, assim. Aí, maluco, verde e amarelo no terno, careca, como se já não chamasse a atenção suficiente. Né? Cara de vilão do Superman e do caralho. Todo mundo aqui, não precisa ser muito inteligente, pra ter lido a Bíblia e ter entendido no novo... Tá certo. O Antigo Testamento, Deus era... Deus não tava pra fazer ideia. Deus tava nem aí. Deus queria ver o circo pegar fogo, pôr fogo na cidade, transforma a pessoa em sal. Ele tava pela treta. Mata o teu filho. Mas não quero. Mata, senão não gosta de mim. Entendeu? Ele era meio da vaidade, assim. E fazia uns testes com as pessoas que eu acho que era estranho, no mínimo. Ok? Mas aí depois veio Jesus pra ressignificar essa porra toda. E todo mundo que lê o Novo Testamento não precisa ser pastor. É o mínimo da TV. Não precisa ouvir um pastor desse. É só pelo bom senso. Todo mundo entende que ele fala pra cuidar dos pobres e ter paz. Todo mundo entendeu isso. Ok? Em idade pobre, ter paz. E por quê? Quer dizer que Jesus era um pacifista. Ok? E por que que ele era um pacifista? Te explico. Porque Jesus era o filho de Deus. E tu não pode ter um cara com os poderes que ele tinha e tá pela treta. Entendeu? Se ele tá meio enviasado e dá poder, mas os fariseus tinham tomado no cu dos fariseus. Tinha conseguido se fudir do geral, entendeu? Não tinha essa. Se ele tivesse pela maldade, ele tá curando cego, andando dando conselho pra puta. Que isso? Ele pega um facãozão, dá uma benzina e... Uau! Mata 60. É bancário, é não sei o quê. Já volta na mão dele igual o martelo do Thor. O Thor é Deus, não é? Filho de Deus? Ele também é. Só é de religião diferente. Mas é Deus também. Filho do homem. Grande deusão. Já pegava ali os apóstolos dele, dava uma benzina muito louca. Já formava os mercenários ali, tá? Van Damme, Schwarzenegger. Só os melhores. Jack Jean. Ia dar poder pra todo mundo. Pedro, tu és pedra e sobre ti... Vau! Vira o coisa. Monstro do ex... Pedra do caralho. Salomão, fogo na mão. Só porque rima. Gostou da rima. Tomé... Como é que é aquele? Tomé, só acredito vendo. É isso? É... Ciclope pra Tomé. Dá pra fazer com todos, se quiser. Judas... Teu poder... Seguinte... Tu vai ser o melhor cara de... Cagando sangue. Sei lá. Ele ia botar... Ele ia dar uma sacaneada nele, assim. Ia dar um poder bem merda pra Judas. Aí... Capaz. Tá mal intencionado. Se Jesus não é da pacifista, se ele quer o embate... Tu acha que ele ia ser prego numa cruz? Filho de marceneiro. Ele ia ver o cara trazendo a coisa e ele ia falar... Não faz essa. Não faz essa, exército. Não me provoca! Ele ia deixar ser crucificado. Ia tirar ali as mãos, puxar aqui a cruz. Ia virar um espadão já na mão de Jesus. Igual aqueles anime que tem Final Fantasy, sei lá. Tava fudido. Com as mãos furadas ainda, Jesus botava a mão aqui e virava o Batman. Nossa! Ixi! Acho que eu exagerei agora, mas vocês entenderam. Vocês entenderam onde eu quero chegar. A vida tá tão boa que me possibilitou viajar esse ano, que é uma coisa que eu não faço sempre, que eu viajo muito pouco na vida, né? Assim, no sentido físico. Outro já várias, mas... Na vida mesmo de conhecer outros países e tal, isso é um luxo na realidade que se tem, né? Assim, é uma coisa bem complicada. E eu fui viajar com o meu filho ainda. O que não torna a ser uma viagem, né? É tipo uma missão que você tem. É um bagulho. Porque era eu e meu filho de cinco anos. A minha mulher já tinha ido pra viagem. Ela foi fazer um trabalho lá na Itália. E depois eu fiquei cinco dias com o meu filho cuidando dele. Assim, do jeito que deu, né? Assim... Pô, do jeito que deu. Uma hora eu... Ai, caralho! Tem que tomar banho, sabe? Aquelas coisas que você... Ai, caralho! Mas arrumando, tudo. Mas é muita coisa. Eu sou bem responsável. Mas fiquei fazendo direitinho esses cinco dias. Chegou o dia da viagem. Aí tava com a malinha fazendo e tal. Prepara as coisas. E eu já comecei a pensar em mil coisas pra entreter ele na viagem. Porque é uma viagem de dezesseis horas, sacou? E eu... Olha, eu sou profissional de entretenimento. E ainda assim... Eu não me sinto preparado pra esse desafio. Porque a criança ela te suga e te exige. Então eu comprei uns livros que eu comprei. Nossa, eu comprei tudo isso. Eu comprei coisa que ele vai... Até os doze anos ele vai lendo aí, sacou? Eu me preparei pra viagem que era quinze, dezesseis horas, sacou? Comprei uns bonequinhos na banca do jornal. Que é o do Lego, mas claramente pirata. Eu comprei seis deles por vinte reais, entendeu? Nossa, essa galinha morta nem é Lego. Tá sonhando o que tá rolando aqui em São Paulo. Mas eram os bonecos que eram do PJ Max, que é uma série de desenhos de heróis de pijama, pra quem tem filho sabe qual que é. Só que era claro... Até meu filho de cinco anos viu que era falsificado. Porque ele abriu o chefãozinho, ele tinha dois braços desse lado e não tinha o desse. Então eu peguei dois braços desse, eu peguei um deles, encaixei e ele ficou pra trás. E aí eu falei, ó filho, ninguém pega ele desprevenido mais. Tentei uma arma na frente e uma atrás e ele tá ligadaço. É o jeito que teve pra fazer. E aí a gente foi nessa caralho, tamo indo pro aeroporto, reparou que eu... E a passagem? É tanta coisa pra pensar, sabe? E a passagem aérea? Comecei a procurar, liguei até pros meus amigos, você não sabe da minha passagem? Pergunta pro Sartori. Tentando... O cara vai passar, minha mulher já tava lá, fuso horário diferente. E eu vai passar... Ah, eu lembrei. Tentei fazer o cheque em casa e não deu pra fazer porque é criança, e você tem que ir lá. Um negócio que eu não me engoli, tá? Não me engoli. Passou, mas não deixei passar essa. Porque não tem nenhum sentido na minha vida eu ter que fazer isso, tá? Porque eu tô indo com o meu filho, pra quê? Ai, vai roubar o filho. De quem? De quem? A minha mulher tá lá. Tô indo levar pra ela. No máximo resgate que tá acontecendo. Não tem sentido, sacou? Não, vão dizer então que eu... Larguei a família. Outro exemplo. Minha mulher não tá lá, tá no Brasil. Larguei. Desisti dela. Desisti. Foda-se. Vou curtir a vida. Vou pro outro país. Eu quero agora é festa, mulheres, drogas e álcool. Tá? O que que eu preciso levar comigo? Com a criança, claro. Não tem nenhum sentido. Nada bate com o jeito de vida que eu vivo. Você entende? Mas tá. Toleramos, pegamos a viagem e fomos. A viagem foi mais tranquila do que eu pensei. Primeiro a gente foi pra Milão, depois a gente foi pra Roma. E eu sou um cara que, como eu falei, eu não viajo muito. Não é igual uma amiga minha, que eu tenho uma amiga minha que ela foi pra Disney que ela não sabe quantas vezes foi pra Disney. Sabe essa pessoa que você... Quando ela tinha 15 anos ela já não sabia, que já tinha perdido as contas lá. Com 15 anos. Então ela foi muito. Teve um ano que ela foi tanto que eles estavam pensando em dar um personagem pra ela. Walt Disney pensou em incluir ela no lugar do Zé Carioca. Porque o Zé Carioca não tava representando o Brasil igual a Patricinha com o Donut. Sabe? No meio do parque. Menina que ia mais do que eu ia no dentista. É uma coisa impressionante. Ia toda hora, filha da puta. E eu não. Quando eu vou num país, você que não me conhece, de fora, olhando eu no país, você sabe que eu não sou daquele país. Você consegue ver do jeito que eu tô. Porque não parece nem que eu não sou daquele país. Parece que eu vim de outro tempo. Sabe? Eu tô assim... Não pode. Olha esse prédio. Sabe? Parece que eu vim das cavernas direto pra Nova York. Eu digo... Carro elétrico. Às vezes é uns bagulho que tem aqui. Sabe? McDonald's. Vamos ver como é que é. Mas você tá numa hipnose de bagulho. E não é só cidade avançada. Pode ser Roma também. Pode ser o Egito. Parece que você veio do futuro. Olha isso aqui. Caralho. Eu nunca tô num lugar que eu devia estar. Entende? Então eu tava nesse clima em Roma. Aquele lugar belíssimo assim. E eu não sabia... Eu não pesquiso tanto quando eu vou viajar. Eu escolho uma cidade que eu tenho um pouco de curiosidade e vou. E aí eu sabia que dentro de Roma tem o Vaticano, que é outro país. É o país dentro do país. O país ao quadrado. É o país de... Um tumorzinho de país saindo do... 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 Sabe? É o Vaticano que eu... Só que eu sei que ficou na minha cabeça. Como que é a divisão desse local, né? Não se conhece. E eu percebi quando eu vi lá que o Vaticano é tipo um bairro. É tipo Higienópolis. Só que é murado. Só que é uns muros de tijolo e não de desigualdade. Entendeu? Mas é... É um outro muro. É um outro muro. É um outro muro. Talvez construído... Aqueles tijolos à base de muitas desigualdades. Mas ainda assim... Muros de tijolos. E é o... E é um bairrão todo cercado. Bairrão, bairrão. É um bairrão. É... E aí eles tem... Só tem 800 pessoas que moram lá. Eu achei que era uma cidadezinha. Que tem umas casinhas. Eu moro aqui no Vaticano. Comendo um... Não, cachorro. Não. É só... Entendeu? É só a galera que trampa lá. 800 adultos. Claro. Que ninguém vai botar... Soltar a criança no Vaticano. E que ninguém... Ninguém é doido também. Assim... Vai... Vai dar o... Codinho pro gordo guardar. Também não dá. Entendeu? Não dá. Não dá. Não. Vou levar a criança pra alimentar os leão também. Vai. Entrei no Vaticano. Já botei uma ratoeira na roupa do meu filho aqui debaixo. Vai deixar protegido, criança. A lenda aqui é forte, né? E a... Mas é 800 adultos mesmo. 800 adultos. E o Vaticano, sabe o que que ele é? Eu percebi, cara. Não só um bairro. O Vaticano é um grande museuzão. É só isso. É um museuzão. Teve um momento que o Vaticano... Roma tava diminuindo muito de tamanho. E possivelmente o Vaticano, que dependia do exército romano, deve ter falado. Galera, tem que pensar no plano B. Como que a gente consegue ficar com os bagulho que a gente roubou depois de anos de escravidão e tontura? Alguém deve ter dito, quem sabe a gente esconde, senão eles vão achar, eles vão achar. Não há alguma ideia? Alguém meterem. E se nós expusessem eles? E fizesse os caras pra olhar, pagar ticket? E aí esse plano funcionou, você tá entendendo? Então a gente, o bagulho que eles roubaram de nós, nós vai lá ver e paga ingresso. Isso é genial. E é um modelo de negócio da igreja que é o contrário da católica, que é o contrário da universal. A universal usa outro método. A universal usou o seguinte. Como a gente faz pra se aproveitar que não paga imposto nesse negócio que nós faz e franquia essa merda o máximo possível? Acabou a locadora, pau, universal. Acabou, pau, eles colocaram. É dois métodos diferentes, sacou? E aí eu fui nesse museuzão. Eu tenho medo de museuzão, né? Eu tenho medo. Eu tenho medo de museuzão. Porque eu sou muito estabanado, vocês já me conheceram aqui. Eu já tô, imagina, eu no museuzão aqui, esse Vaticano aí, só coisa. Não é uma coisa, é inestimável o valor das coisas. Entendeu? Não dá pra estimar. Aí tu imagina que eu tô aqui, ó... Ai, o vaso. Ai, o vaso. De desculpa, gente. O vaso. O vaso do Ptolomeu. Ô, Ptolomeu. Aguentou 3.300 anos e não aguentou a visita do Nandinho de Esteio, né? Porra, tanta guerra que passou, o Ptolomeu. Mas a gente tem super bonde hoje em dia, deve dar jeito. E não tem o que eu dê na minha vida que seja nesse tipo... O que é inestimável? O meu filho. A última coisa que eu queria deixar no Vaticano, entendeu? Imagina o meu filho já vendo eu conversando com os caras depois de quebrar o vaso e falando... Ih, só vou pra mim. Chegando pro Téo e falando... Téo, olha só, tive um papo com os caras ali. Papai vai ter que sair desse estado aqui e procurar ajuda da embaixada. E ver se eu consigo um dinheiro e tal, pra dar uma adiantada, uma pedalada. E tu vai precisar ficar uns três dias aqui de calção. Eu acho que tu vai ficar bem, porque eu deixei uma ratoeira dentro da tua blusa. E vamos nessa. Muito legal, cara. É bom viajar. Meu tempo tá quase acabando, possivelmente. Mas eu vou ter que falar mais um negócio que eu fiz uma viagem também. Inclusive, se inscreve no canal, você que tá aí o vídeo. Aí, ó. Vau! Tô unindo online com offline, porra. Porra, Nandinho 2.0. Olha aqui, ó. Outra viagem que eu fiz nesse circuito de viagem, eu fui pra Portugal. Também que eu fiz uns shows lá. Na verdade, eu ia viajar pra passear, mas acabei de dizer lá. Vamos aproveitar e fazer um show aí, já que tem gente que entende nós. Onde é que você entende nós? Portugal é tipo aqui, só que bom. Entendeu? É difícil explicar. Mas é como se você estivesse aqui, mas tá tudo certo. E você tá se sentindo aqui que você entende o que os outros estão falando. Mas, ao mesmo passo, você entende o que eles estão falando. Você não entende umas coisas também, um pouco dos assuntos. Eu vi o cara falando, ah, eu gosto dos filhos do meu presidente. Eu, caralho, como que pode uma sociedade tão diferente, tão igual? Então, a gente tem os prós, as coisas contra as coisas. Tem tudo certo. E o mais louco é que as crianças estão falando com o nosso sotaque lá agora, né? A barreira da língua tá diminuindo em Portugal. Esses dias eu vi uma matéria que as crianças estão começando a ver muito vídeo. Inacreditável. Vendo muito vídeo do Lucas Neto. E aí eles estão falando com o sotaque do Lucas Neto em Portugal. E os pais estão preocupados, porque eles não falam. Se a criança quiser, ele fala brasileiro, normalzinho, entendeu? E eu percebi mesmo que eu vi uma criança um dia numa sorveteria, e eu vi ele trocando assim, porque ele tava falando bem português de Portugal, e daqui a pouco ele pensa, ah, ah! E eu entendi a sutileza do sotaque onde eu tava. Então, tá acontecendo esse fenômeno. Eu até vou dar uma dica pra vocês. Vou dar uma dica pra vocês, aí que o tempo é curto, mas essa dica é importante. Tá? Quando a gente... Eu percebi, é um estudo científico e sociológico que eu tô fazendo, que Portugal tá pegando a nossa língua aí, e nós estamos se querendo dando a nossa língua pra eles, eles são alfabetizando as crianças no nosso português. Portugal também consome muito da nossa arte. Consome os nossos cantores, eles sabem que nós somos até os humoristas e tal, porque eles consomem bastante daqui. E nós não consumimos muito deles, porque a gente consome de todos os estados do Brasil, os artistas que tem, ainda tem os países, tudo. Então, acaba que a gente não sabe muito de Portugal, e eles sabem todas as nossas músicas e todos os nossos bagulhos. Então, meio que nós estamos colonizando Portugal ao contrário. Você entendeu? É a vez da revanche, sem querer. É tipo o teu professor que te fudia na escola e agora você é diretor da escola do filho dele, entendeu? Você vai tocar em terror. Então, a gente, sem eles perceberem, cara, eles estão aí, levou nosso ouro, levou nosso pau-Brasil, toma esse catinguele, blau! E os caras não estão sabendo o que faz, sabe? Então, nem o Thanos imaginou um projeto desse pra dominar uma civilização. Foi dez filmes da porra do Thanos e vai anel, busca anel, não sei o que é anel. Estrada dedo, volta dedo. Estrada faz assim também e volta a gente. Era só ter chamado Michel Teló. Olha isso, ó. Com uma frase onde Michel Teló chegou mais longe. Assim você me mata. Pra que matar tanta gente, né? Enfim. Aí eu fui voltar, cara. A mesma confusão. Meu filho também, minha mulher em outro voo, não estava no meu aeroporto. Aí eu já fui com bastante antecedência. Aí eu tô com duas malinhas. Meu filho, o quê que a gente tinha? Aí eu falei, quanto que é pra despachar? Não tinha um quiosquezinho aqueles eletrônicos? A mulherzinha tava lá perto. Quanto que é pra despachar uma mala? Ela falou, ah, deixa eu ver o teu plano. Pelo meu plano, assim, eu não tinha plano. Baparitinho, eu sei o quê? Então eu falei, 500 reais. Ela falou, nem tem coisa que vale 500 reais dentro dessa mala. Eu deixo aqui se eu tiver que pagar 500 reais pra essa mala. Não tem nada que eu goste dessa mala. Que que eu vou pagar 500 conto? Aí eu peguei as malas e disse, vamos com ela comigo. Meu filhinho com a minha mãozinha, sabe? Fala, cara. Cheguei, entramos na porra da fila. Fila demorada pra caralho. Todo mundo naquela fila. Quando eu tô no meio da fila, a mulher fala, criança, na outra fila. Eu saio da fila e vou pra lá pegar outra. E não tem um negócio que você pegou errado e vai na frente, porque eles são brother. Não. Lá vai eu mais 30 minutos na frente da fila. Nenhuma cooperação. Chego lá pra despachar a raio-x. Botei a mala, a mulher falou pra mim, você tem vinho aqui dentro? Eu falei, o que tem? Vem do porto que não vou ter vinho. Caralho, claro que eu tenho vinho. Vou pra Disney, não vou pegar as orelhinhas também? Tem que ir, caralho. Como é que eu não vou pegar porto? Mas você tem que botar no saco e tal, não sei o que. Eu disse, não comprei esse saco. Onde é que tem aqui pra comprar? Não tem aqui. Eu disse, mas vocês são malandros também, né? O que que faz? Não, tem que despachar a mala. Eu falei, pra despachar, eu jogo o vinho fora. Falei, bora, comprei. O vinho foi caro. Mas daí vai ficar mais caro com a mala. Falei, será que vale? O que que eu faço com essa porra aí, sacou? Eu sei que às vezes eu tô fazendo muita questão desse vinho aí, não? Pô, o vinho é do porto, tá ligado? Não é que eu tô levando o porto. O porto tá aí. Vocês fazem mais vinho e vida nova, né? Não é igual o pau-brasil e ouro que acabam uma hora. Isso aí é... Saiu um monte daqui de dentro. É fazer vinho e saiu, entendeu? Por que que eu não vou levar um vinho, caralho? Ô, não mano, como é que eu não vou, caralho? Tive que voltar. Voltei. Filho, o tempo acabando. Já tava bom, já não tava mais bom. Cheguei no guichê, fui passar o cartãozinho. A mulher chegou, me ajudou. Tic, 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 pra pagar 500 reais. Não deu meu cartão. Falei, pô, mas eu tinha dinheiro aí antes dessa viagem. Será que é porque sempre veio cinco e eu não calculei? Ai, quem não converte não se diverte. É, mas quem não converte toma no cu também. Vezes cinco, seis a caralho. Eu passei... A mulher foi lá, foi lá no caixa. Pegou outra fila. Pega outra fila com a galera. Meu filho de cinco. Fila de novo. Não tem um lugar na frente também. Eles não mandaram. Paguei, a mulher conseguiu passar o cartão na máquina lá. Paguei. Mandei o vídeo. 500 reais. Tomei no cu. Volta aí com outra mala. Aí eu começo a ficar na dúvida se eu não despachei a mala errada. Sacou? Se é com o vinho, não tá comigo e eu mandei a do meu filho. Entendeu? Aí eu tenho que abrir no meio do aeroporto a mala pra ver. Não era, era do meu filho. Volta aí. Chego lá no raio-x de novo. Não sei. Tem as pessoas na frente. Tem que esperar. Não tem a vaga do cara que se fudeu. Não tem nada nessa vaga. Já mencionei isso, né? Aí, cheguei na frente e falei. Ô moça, vem cá. Onde é o negócio da idade do vinho? Quando vocês levaram o nosso ouro, foi de boa, né? Agora, um vinho, essa questão, assim. O que que é? Porque eu não tô indo de barco? Qual que é a diferença de uma coisa pra outra, moça? Eu tô feliz, mas eu tô tentando mudar uma coisa do meu mindset. Uma coisa na minha cabeça, que é a questão de eu ser mais positivo na vida. Porque eu não sou um cara muito positivo, vou ser sincero. Às vezes tá acontecendo umas coisas do caralho. Tipo, essa semana fizemos um show do público do Caval pra 6 mil pessoas, mano. Segunda-feira, sacou? Aí, 6 mil pessoas. E aí, eu pensando assim, mano, 6 mil pessoas. Mas essas pessoas, 2K e 2 mil vieram pro Ventura, 1.500 do Rodrigo, 1.500 do Rafa, 1.000 véia do Gambota. Se eu parar pra pensar, eu tá aqui, fez perder umas 2 mil pessoas mais, sacou? Já tem 6 mil pessoas nesse cálculo aí. A pandemia deixou a gente meio pra baixo. Eu mesmo assim, eu tento... Às vezes eu ficando meio pra baixo, mas às vezes eu tento dar um amparo psicológico pra família, sacou? Porque às vezes as pessoas tão chateadas, daí tu tenta ficar bem e se equilibrar. Lá em casa a gente é muito harmônico nisso. Esses dias a Bruna tava chateada. Essa semana, aquele dia que você tá triste, meio chorosa. E ela tava meio... Eu vi que ela tava pior do que assim podia estar, assim, normalmente. Daí ela foi pro quarto, daí tá meio... Aí eu cheguei e disse, não. Eu tava até meio mal, mas eu disse, não, não vou fazer que eu tô mal, sacou? Vou mostrar que eu tô maneiro. Aí eu sentei, amor. Tá pensando em alguma coisa? E sentei na cama... Ai, qual é aquele remédio pra mim? Eu disse, qual? Eu busquei um remédio. Ela não costuma tomar remédio? Achei exótico, dei pra ela. Ela tomou um remédio, parou e eu falei... De que que é esse remédio aí? Ela falou, de ansiedade. Aí deu um segundo de silêncio e eu falei, dá um. Aí ela riu, se divertiu por 30 segundos e voltou a chorar. A piada não foi tão efetiva, mas ela riu, ela riu. Mas eu tento levar pro lado da piada, sempre. Eu sempre tento levar. Mesmo às vezes estando meio chateado, sabe? Eu fui pra minha terapeuta, um dia desse também, e ela falou... Nando, vamos fazer um exercício pra te pensar alto, umas coisas assim, mas... Uma coisa... Tirar esse peso, sabe? De não querer. Pensa uma coisa grande. Diz uma coisa grande e boba que você queria na sua vida. Eu falei... Eu queria uma praça com o meu nome. Só pra virar ponto de venda de droga, depois de eu morrer. Imagina, a pra sonha, a pra sonha. Um buço meu de olho baixo, assim... Uns pombo gordo, de larico, os pombo... Comi 10 vezes pipoca no dia, os pombo, assim, ó. Aí eu queria, eu falei... Eu tinha essa piada, falei... Ela riu também, que ela ri muito, já falei isso pra vocês. Mas assim, eu comecei a viajar e eu é foda. Quando eu animo, eu animo muito. Quando eu caio, eu caio muito, entendeu? Então eu já animei, eu falei... Mano, eu vou ter uma praça com o meu nome, ué. Uma rua. Uma rua. Ué, o merda do Barata Ribeiro tem uma rua? Como é que eu não tenho uma rua? Ué... O Afonso Pena não tem uma rua? Por que o Afonso Pena tem uma rua? O Afonso Padilha não tem uma rua? Não é inscrito no Instagram que estão contando, sacou? Fernando Pessoa tem uma rua? Eu sou o Fernando. Eu sou uma pessoa. Eu quero uma rua. É só me dar uma rua. Você tá entendendo? Eu quero me sentir bem. Aí no outro dia... Um dia eu tô assim. No outro dia eu já tô negativo, sacou? Eu já tô lá. Que rua. Que praça. Eu não... Em Pokémon Go eu não consegui ter um estádio. Vou ter praça aqui. Não consegui nem ser orador da oitava série. Tu vai ser... Foi a Chayane de perna quebrada, pá. Você tá de sacanagem que você vai conseguir, mano. É pra cima e pra baixo, sabe? É pra cima e pra baixo. E eu sou um pouco pessimista de natureza. Aí essas frases motivacionais de coach... Coach não me lenta, amigo. Porque meu cérebro pensa muito. Se ele é meio doido, ele vai pensar muito. Então vem essas coisas de coach e ele destrói, assim. Não é uma frase que me motiva, entendeu? Tipo umas frases assim... Esses tempos que eu li. Pensar grande e pensar pequeno dá o mesmo trabalho. Sabe uma coisa que dá nenhum trabalho? Não pensar. Não pensa, entendeu? Aí eu li também. Trabalhe enquanto eles dormem. Estude enquanto eles se divertem. Persiste enquanto eles descansam. E que hora que esse maluco fuma maconha? Caralho, agenda fodida, sacou? Tem que achar um momento pra descontrair também, sabe? Esses dias eu pensei uma coisa. A terapeuta falou. Nando, comemora pequenas vitórias. Qualquer vitória boba, você comemora. Aí esses dias algum amigo me falou assim. Nando, você já parou pra pensar que talvez você seja o cara mais famoso da tua cidade? Eu falei, é. Aí eu fiquei assim, vou celebrar isso. Aí eu tava sozinho em casa. Eu falei assim. Falei em voz alta. Porque a gente tinha que falar em voz alta do que ela falou. Eu falei. Eu sou o cara mais famoso de Stanley. Aí essa frase ficou uma merda, entendeu? Ficou uma merda essa frase. O que que adianta ser um cara mais famoso? É tipo ser o melhor jogador de Free Fire, sabe? O que que adianta? Aí eu sou o campeão de comer ovo. Comi 70 ovos. Pra quem que é bom? Pra quem comeu ovo? Só que fica impressionado, entendeu? Então não é uma... Nada contra o Esteio. As melhores pessoas lá. Tem os meus melhores amigos. Mas é uma cidade pequena, entendeu? Eu sou o mais famoso de Esteio. Tipo assim. Saiu um pouquinho da jurisdição aqui e já caiu na do Cigano Igor. Já não pega, tá ligado? Já volta. É de Esteio. É focado. O que que isso vale, entende? O que que isso vale? Eu tava vendo quem que era as pessoas famosas de Esteio. Eu disse, eu fiquei um bocado com isso. Aí eu abri como transicionalmente fácil a internet. Fui no Wikipedia e fui ver personalidades de Esteio. Aí na letra N tinha o Nelsinho Metalúrgico. E não tinha eu. Tem o Nelsinho Metalúrgico, cara. Nada contra a metalurgia do cara que deve ser ótima, sabe? Mas porque é muito difícil sem eu. Aí eu falei, não, eu vou olhar agora o nome das... Eu sei umas pessoas que já foram famosas. Eu comecei a pesquisar de Esteio. Eu tenho as pessoas tipo assim. A Cecília Dass. Hoje em dia as pessoas talvez não saibam, mas era uma atriz mirim lá nos anos 90. A Maísa da época, assim ó. E na época a gente só ouviu... Parece que a menina da novela é de Esteio. Não tinha internet pra pesquisar. Então era boataria. Eu falei, acho que é de Esteio, hein? A minha avó fez o cabelo com ela. Sabe? Essas coisas de cidade pequena. Aí a segunda pessoa famosa é a Leila Lopes. Que é de Esteio. Quem que é a Leila Lopes? Leila Lopes fez a novela na Globo, primeiramente, onde ela fez um papel com muito sucesso chamado Professorinho. Aí teve uma época na carreira dela que ela parou de dar aula. Começou a dar aula mais pro público adulto, eu diria assim. Aí tu olhava na classe dela, tinha o Frota, Rita Cajilac, o Matheus Maciere, aqueles caras tudo. E tinha o último que é o Tony da Gatorra. Tony da Gatorra alguém conhece? Tony da Gatorra é um velho assim, meio hippie, sem cabelo comprido. E ele inventou um instrumento que se chama Gatorra. Ele era eletricista e inventou que ela tem uns instrumentos em tecla. E ele cantou umas músicas meio... Contra o Sistema! Só que o lance é que ele vendeu uma pro Frans Feige, né? E aí ele ficou acima de mim, né? Porque nunca um cara muito mais famoso que eu foi me ver do nada, assim, sacou? Nunca me ligaram, chegaram no camarim e falaram, ô Nando, o Tony Ramos tá aí. Nunca teve isso no momento da minha carreira. Então, o Tony da Gatorra em área de atuação ainda tá melhor que eu, sacou? Mas eu conheço mais gente, mais gente me conhece que ele. Muita gente me conhece, porque a quantidade de gente que grita na rua que é maconha faz eu ser muito popular, assim. Aí eu fiquei assim, não, então eu sou mais famoso, eu sou o cara mais famoso de State, tá bom? Vamos marcar com esse título, vamos dizer assim, eu sou o cara mais famoso de State. Aí eu comecei a achar problema. Eu comecei, mano, o que que aconteceu com o State? Pra eu ser a referência. Eu, irmão, eu não era na escola em State. Eu tava na escola, eu nunca me senti os alunos da classe, o foda da classe. Aliás, eu me senti entre os cinco últimos, assim. Eu olhava a fila dos foda, tinha muito mais gente na frente que atrás, assim. Atrás tinha um maluco que se babava, tinha um maluco que fedia. Aí era só fechar a boca e usar desodorante, eu já ganhava de dois, assim. Tava muito fácil ser eu no campeonato. Aí, de vez em quando, o que fedia ainda era bom em matemática e ele me passava. Mas aí eu ficava brigando de colocação com o que fedia, sacou? Eu nunca fui o cara. Eu sempre fui péssimo em aula. Sabe quando a professora vai falar um negócio, fazer uma pergunta pros alunos e os alunos se escondem pra não responder? Quando eu ia responder, a professora se escondia pra não ouvir uma resposta. Ela tinha desistido de mim, a professora. Eu vejo aquele filme americano do Bronx lá, que a professora enfrenta o tráfico, não sei o quê, pra atirar as crianças, não sei o quê, do tráfico, de usar drogas. Eu sentia que meus professores estavam me jogando pro crack. Era um desincentivo muito grande de ser eu na época, sabe? Aí a autoestima vai no cu também. Na reunião de pais, eu sentia que os professores não gostavam dos meus pais, hein? Eles olhavam com desdém pro meus pais. Fizeram esse merda aí, sabe? É as coisas da cabeça da gente, mas eu sentia isso. Aí, esses dias, eu fiz um negócio. Eu fui no Instituto do Câncer Infantil, que é um lugar maravilhoso em Porto Alegre. É um instituto que abriga famílias que vão tratar gente com câncer. É lindo o trabalho desse cara, é muito legal. Eu sou meio que embaixador da marca e tal, no Instagram. E aí eu fui visitar, adorei. E aí me falaram, tem uma turma do Colégio Adventista. Eu estudei no Colégio Adventista, quando eu era jovem. Aí eu fiquei interessado, falei, tem uma turma do Colégio Adventista, que legal. De qual cidade? Ela falou, distei. Eu falei, do meu Colégio Adventista. Pô, eu conheci a professora, às vezes é uma do meu tempo. Aí eu cheguei pra essa moça, não era uma professora do meu tempo. Ela chegou, ficou animada de conhecer Deus. Ficou meio famosa e tal, ficou feliz. Falou uns bagulhos pra mim, não sei o que. Que legal. Ela disse, olha, você precisa ir lá na escola pra falar um pouco pros alunos. Eu falei, não precisa não. Se tem uma coisa que não precisa, isso aí acontecer. O que que eu vou dar de referência? Use drogas, fume maconha e consiga um emprego num canal de TV. Você tá doido, moça. Não tem como eu falar que mensagem que eu vou falar pras pessoas. Não tem essa autoestima, tá bom? Eu bolei uma mensagem que eu vou chegar e falar. Ponte enquanto eles dormem. Colha enquanto eles se divertem. E fume enquanto ninguém estiver vendo. O Brans, o Prans, os senhores são muito barulho pra receber um palco. Acho que... O primeiro comediante? Ah. Entrou no fogo, né? Na fogueira, né? É... Fogarão? Primeiro a entrar, ele não é bruxa, mas ele vai se quasi. Mas ele trabalha com fogo e com fumaça. Ele que sempre tem o isqueiro no bolso. O incrível. O que tem filho. E descobriu no meio da gravidez. Com vocês. Ele que tem filho de 5 anos e namora com a mãe dele a 4. Ele que as contas não batem, mas é a vida dele, deixa quieto. Ele que já ganhou muito dinheiro e não sabe onde foi. Porque ele fala que tem gastos extras e a gente nunca entendeu. Ele que fala que filho dá muito gasto, mas comprou um Playstation 5 pra ele. Muitos aplausos pra Nando Viana. Realmente, eu e minha vida, a gente tem um filho de 5 anos e tá namorando a 2,5. É tudo ao contrário. Se eu tivesse feito a letra do faroeste caboclo, o cara ia começar morto, aí ele ia marcar um encontro na Ceilândia e ia demorar uns 10 minutos pra gente descobrir que ele não tinha medo. Entendeu? Vai ser uma outra sequência. Mas vamos lá. Eu tô muito feliz aqui de participar disso aqui. Vamos nessa. Libido. Pô, legal. Gosto dessa banda. Libido. Libido é aquela vontade de transar. Tem coisa que tira libido, tipo anticoncepcional. Filho também. Aí é foda. Que é as duas coisas contrárias, entendeu. Mas tira um pouco a libido. Enfim. Filho tira a libido. A gente fica muito com o filho. Filho. Tu fica exausto de filho. Filho quando o filho dorme é um dia lindo. Um dia recomeça quando o filho dorme. Entendeu? Você fica, meu Deus. O que que eu vou cheirar? Entendeu? Você fica... Você quer vida nova. Você faz planos. Tá? Eu... Libido. Quando a gente é muito novo, não tem libido. A gente é só as crianças, sacou? Às vezes esfrega o pau nos bagulho e tal. Na cômoda. Você vê, você tá... Você tá se descobrindo. Na psicologia isso chama de... De fase... Uma fase lá. Eu não sei o nome. E no rock chama de ser gay. Lembra que o ser gay, aquele cara... Aquele que transou com a Denise Joplin. Lembra daquele velho? Ele tinha um bocão, aquele velho. Ele parecia o Steve Tyler brasileiro. Assim. O Steve Tyler que deram pra fazer com 12,90. Sabe? E ele era negócio do tal do pansexual. Que é o cara que tem libido de todos os bagulhos. Entendeu? Ele via uma árvore e ele transava com a secóia. Sabe? Assim. Pô, tinha buraco. Pra tomar uma picada de um pica-pau na cabeça do pau. É dois palitos, um maluco mesmo. É um perigo de enfiar a piroca na árvore e ter uma serpente. Não é? Um tamanduá bandeira. Um tamanduá bandeira não fica na árvore. Mas formiga fica na árvore. E se você botar a formiga no seu pau e chamar um tamanduá bandeira, você vai ter um boquete muito estranho. Então... Tudo faz sentido. Tudo faz sentido. Tudo faz sentido. Quando a gente tá de boa vontade, vai. Entendeu? Libido! A libido é uma coisa muito... A gente também fica velho e perde a libido. Tem essa parada também da pessoa ficando muito mais velha. Claro que eu já tive mais libido. Quando a gente é novo que não conhece os bagulho... Meu Deus! Tu vê uma xereca... Tu quer morar ali. Entendeu? Você não quer... Você não vê sempre. É aquela coisa do... É o medir com fome. Entendeu? É uma... Você se atraca no bagulho. Daí depois você vai acostumando. Tem isso. Aí as transas... Cai entre nós. É muito bom transar. Mas chega uma hora que é meio a mesma coisa. Você usa os teus truques. Virou aqui. Fez aqui. Começa na diagonal. Subiu. Você tem uns macete teu, assim, da vida. Entendeu? E aí isso aí vai caindo num cômodo. Uma hora que você vai dizendo... Não. O que eu posso fazer? Aí começa a enfiar o pau de cacoramina com a cabeça pra baixo. E não aguentar mais o que se tem. Entendeu? Aí vira criatividade. Vira aquelas lojas de sadomasoquismo. Isso aí é pra... Por quê? Porque os caras já tentaram tudo. Sacou? Eles já se comeram. De meia-nove. Trinta e cinco ponto quatro. Que é o meia-nove do anão, né? E tem o... Já... Já fizeram um milhão de coisas. Sacou? Já transou vestido de enfermeira. Eu não sei quem tem tesão em enfermeira. Eu acho isso muito, muito estranho. Entendeu? Tesão em enfermeira. Não tem nada... Os uniformes... Não, não tem nada a ver. Entendeu? Eu nunca vi um enfermeiro com aquele bagulho na cabeça. Só tem na putaria aquele bagulho na cabeça. É um saiote de balé. E um negócio com a cruz. Com a cruz. Com a cruz. Transando. Com a cruz na tua frente. Entendeu? Um negócio que não dá. Tu transando e Jesus. Dizendo... Ei, mano. Comendo uma puta de novo, mano. Não tem condições de tentar por ti mesmo. Sabe? A gente... Negói... Pra perder a libido é muito fácil. Pra perder a libido. Perder a libido é muito fácil. Eu sempre conto. Contém me pede da rede isso. Porque não é só a idade que tira tua libido. Tem a questão também que às vezes é um momento. É um vacilo que dá. Durante a transa. Às vezes não precisa ser nada demais. Eu lembro que uma vez eu contei isso. Eu ia transar com a menina. Eu quero dar. Eu não tava esperando que ele ia dar. Entendeu? Eu fui num hotel pra conhecer. Era o combinado que ela disse. Entendeu? Aí eu falei... E ela disse... Vai transar. Eu vou transar. Fui buscar camisinha. Eu fui aqui pegar a camisinha. Quando eu voltei... Meu pau pegou dengue. Entendeu? Ele desmaiou. Então é assim... É triste. Entendeu? Libido. E quando fica velho... A gente acha que os velhos não transam. O velho transa. Os velhos são transadores. É escroto imaginar. É escroto imaginar. O velho com aquela mão tremendo. Batendo uma punheta de Parkinson. Num pau mole. Que tá meio duro e meio mole. Na textura do... Do mercúrio. Sabe? Aquele pau. Que parece papelão na chuva. Que tem uma densidade estranha. E aí ela véia assim. Eu tenho... Eles tão velhos agora. Minha tia avó e meu tio avô tão bem velho. Mas ele... Agora ele tá meio ruim os últimos quatro anos aí. Ele não tá mais em condições de transar. Mas antes... O velho tava doido ainda. O velho dava... E ele não tinha esse negócio de enjoei. Isso é engraçado da geração velha, né? A geração velha não enjoava tão fácil assim. Porque eles começaram com pouca oferta. Porque assim... Não tinha sexo. Não era assim. E aí tu máximo viu a canela. Tu viu a canela? Era punheta por 15 dias de canela. Caralho, eu vi a canela da Fátima. Que Fátima é um nome bom pra imaginar nessa época, né? Porque ele parou de ter Fátima de uns anos pra cá. Então... Caralho, Fátima. Aí depois veio a saia. Foi diminuindo. As coisas ficaram muito à mostra. Então a gente acaba enjoando dessa parte que também podia ser cultuada, né? Na real, sabe? Porque era uma coisa... E também pro corpo masculino, evidentemente. Claro, sem querer sexualizar, mas pela questão da atração física que temos. Mas eu acho que... Eu tenho quantos papéis? Três? Então vambora. Então eu vou seguir. Que eu tô com tesão de continuar. Vamos nessa. Viagem. Sabe que... Vai lá, galera. Sabe que eu gosto de uma frase que eu li no muro de DCE. Até falei uma vez pro Ventes ali, botou no livro dele. Que é o... Comer e viajar são as quatro melhores coisas da vida, né? Vai pensando. Sabe que eu... Eu sou o cara que eu conheço de viagem, né? Eu... Eu sou. Eu podia ser dono da empresa de viajar, assim. Tranquilamente. Não vi nenhum nome bom na cabeça pra falar. Agora eu fiquei... Qual que é o nome da empresa de viajar boa? CVC. CVC, caralho. Eu tive quase um AVC e não veio esse nome. Fiquei na sigla mesmo, né? Mas o viagem é uma coisa que eu gosto de viajar. Eu... Dos dois jeitos que tem eu gosto. Eu... Tanto viajar canabicamente, fumando, ou... Ou conhecendo drogas, sei lá. Às vezes eu gosto de me aventurar. Só que... Uma vez ou outra. Pra conhecer, eu sou curioso mesmo, né? Só que eu não gosto de ficar muito na mesma droga. Então, eu não fico... Eu dou uma esmentada, vejo qual é que é e... E sigo pra novas descobertas, né? Mas eu não tô... Faz tempo que eu tirei o pé do acelerador. Já tô mais numa boa. Aí, então, esse tipo de viagem é uma viagem... Eu nunca tive uma droga que eu usei dos poucos tipos que eu... Que eu... Não, não foi pra caralho. Tá faltando um monte ainda. Só que... Agora com o filho, as coisas demoram mais. Assim... Não é assim. Nunca mais, entendeu? Assim... Mas agora tem o tal da gota, que me falaram esse dia. E o tal do... Da... Do cogumelo. Tem as cápsulas de cogumelo. Que o Rodrigo participou disso aí, recentemente. Mas eu não estava aqui em São Paulo, que tava na época do Covid. E eu... Não gosto de tomar cápsula também. Eu tenho... Eu gosto de ouvir o brazol. Eu tenho... Tem um refluxo. Mas fora isso... Então a viagem... A questão da viagem, a gente realmente dá umas viajadas. Eu dou muita viajada, assim, de... Mas eu nunca tomei uma droga que fez eu ver coisa. Que isso me dá raiva das lendas das drogas. Ai, Macu, tu fumou, Macu, tu viu dragão? Maluco? Tô vendo a senhora me fazer essa pergunta. Uma véia catética. As pessoas são muito ingênuas de acreditar que é assim. Mas eu sei que tem droga que dá uns tetos doidos. Tem esse tal de DMT. Esse bagulho diz que você vai com outras galáxias. Você vive uma vida, fica oito meses vivendo e volta e diz caralho. Vocês não sabem o que eu vivi, sabe? Dá 40 segundos aí. Meu Deus! Entendeu? Essa eu queria, essa, assim. Minha família que eu deixei lá, sabe? Meu Deus! A Joana! Isso é uma história de vida. E o sentimento de perda, muito grande. Imagina o sentimento de perda. Dizer, meu Deus, eu perdi tudo. Eu tava rico lá, agora eu vim sem esse bosta. Caralho, eu tenho que mudar. Eu também não experimentei ainda tal da Ayahuasca, ainda nesse tema do viagem pro Escodérico, a questão da Ayahuasca, que eu acho que te dá um otimismo. Eu sinto que a Ayahuasca, eu não experimentei, mas eu sinto que ela dá um Caralho! O mundo tem que ser melhor! Para de fumar! Entendeu? E é o que eu sei que dá, assim. Eu não quero parar de fumar, daí eu tô pensando em botar essa no cardápio. Eu tenho uma regra muito clara com a questão de droga, que é no máximo duas por vez. A gente tem que ter limites, não é mesmo? Mas a questão de viajar pelo mundo, e eu acho que é da onde essa frase devia talvez se adecerçar, essa palavra, eu acho que viajar pelo mundo é uma coisa que eu queria fazer mais, evidentemente. Eu não queria, mas é muito caro, não é caro? Claro que a pessoa às vezes fala, não, viajar é barato. Daí tem ele comendo miojo cru na esquina de um posto, entendeu? Então, mas qualquer viajezinha que você vai fazer, pra qualquer merda, você gasta. Você não consegue viajar e não gastar 15 mil. É muito difícil, entendeu? E como é que faz pra buscar um... Ah, vou pra Orlando. Como é que você não gastou 15 mil? O Mickey lá vendendo a orelha, atochando a orelha, entendeu? Qualquer coisa aqui de viagem, passagem, dois e meio. Caralho, o que que é? Vai ter boi no rolete na viagem? Que foda de viagem. Carapacaralho essa viagem, entendeu? As pessoas têm que ir. Então eu queria poder viajar mais. Eu já fui pra poucos países, eu fui pra Londres uma vez que eu viajei, na época da Copa do Mundo, eu saí daqui e eu fui embora daqui. Nada a ver, né? Vi o jogo de lá. Falei, oh, que legal deve estar no Brasil agora. Estratégia. Mas tava barato. Aí eu fui. Eu fui pra Londres, achei cidade velha. Eu fui muito velho. Não dá, fecha cedo os bagulhos, só acaba cedo. Porra, o que que é isso? Sou um crepúsculo agora? Porra, meu. Cara, tô querendo viver, entendeu? Então eu não gostei de Londres. Depois de Londres eu fiquei muitos dias ainda, deu uma enjoada. Aconteceu uma coisa muito grave em Londres, porque eu consegui maconha. Falaram, tem que ir em Candental, lá você vai conseguir. Daqui a pouco eu fui uma vez em Candental, não tinha me falado isso ainda, então não deu pra pedir. Veio um dia tinha, não prestei atenção. Aí no outro dia me falaram, eu fui lá. Dei uma passada em Candental, tô passando em Candental aqui, ó. Nada. Fiquei uns 15 minutos. Tinha compromisso, segui. Foi outro dia. Aí eu fiquei mais uns 10 minutos assim, vou ver se tem alguma coisa aqui, entendeu? Daqui a pouco o cara passou por mim e falou assim, quer maconha? E foi andando assim, e na hora que ele fez, quer maconha? Eu fiz, não, obrigado. E saí. Porque ele me assustou, você entende? Eu não tava esperando. Ele na hora me deu, será que é a polícia? O que que é? Foi um segundo de... Eu não sei explicar, eu sei que eu fiquei nervoso em seguir. E aí esse cara, foi engraçado porque... Aí eu disse, não, tem que voltar nesse maluco. Andei mais um pouco, tem umas feiras que tem, sabe? Falei, não vou voltar. Daí eu voltei pra esse cara e falei, meu irmão, o que que tu falou lá antes? Como se eu fosse surdo e não louco, né? Aí ele falou, quer maconha? Eu disse, quero, quero. Aí ele foi num beco, me vendeu. Não é bem se baseado no hotel que eu tava? Eu tava até com o Jacaré Banguela desse dia, só que o Jacaré já ia viajar pra outra cidade, e eu tava no quarto. Eu falei, vou fumar. Mas não vou fumar no hotel assim, né? Daí o que que eu fiz? Eu fechei a porta do banheiro, fui naquele vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv deportado, no início das férias, aí eu fiquei, pode crer, fumei no bagulhinho, aí tá, tomei-lhe um banho, ficou aquele bafão de marofa de gente sem massa, com erva, sabe assim, uma coisa quase índio, sabe, uma coisa que vem dos nossos ancestrais, assim, e aí eu saí de boa, só que no outro dia me deu de coragem de novo, e a coragem é uma merda, aí eu peguei e fumei de novo aqui, só que na hora que eu fui tomar banho, eu lembro que eu tava no box tomando banho, eu falei, mano, essa porta é fechada aí, isso aqui não tá muito abafado? Eu tenho uma janela, esse cheiro, daqui a pouco eu morro aqui de falta de ar, sei lá, mas paranoia que dá, tudo drogado, assim, imagina eu deitado no box, desmaiado, assim, porque deixei trancado pra fumar beck, eu disse, não, vou abrir, eu abri a porta, um pouquinho que eu abri a porta, voltei pro banho, daqui a pouco bateu na porta assim, Ei, mister, quem open the door? Eu falei, o que que ela disse? Eu não sabia inglês na época, então eu fiquei, aí eu, aí eu cheguei, não sei ainda direito, né, eu cheguei, botei uma toalha, assim, cheguei, tinha uma mulher de turbante, e outra, e ela fez assim, ó, sim, 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 você tá fumando? Aí ela falou, você tem que falar um monte de coisa que eu não entendi nada, daí eu falei, ah, eu tô, hum, né, e tal, tá bom, ela desceu, daqui a pouco eu vou descer lá, daí eu desci, eu falei, vai ter uma cia lá, sabe, tá, com a gente esperando, todo mundo, mãos na cabeça, a gente sabe o que você fez? Aí eu já escondi a maconha no quarto, num lugar que eu achei que era oportuno, dentro do tênis, aí eu, eu achei que ele não ia imaginar, eles não são tão treinados, assim, desci, quando eu cheguei lá embaixo, não foi, eu tive que pagar cem, cem libras de multa, que dá uns seiscentos filhos, eu tô, já bucetou minha viagem, esse negócio de fumar, eu tenho que, acabou no meu tempo, né, tá, acabou no meu tempo? Eu posso passar pra lá, acabou? Meu tempo acabou, eu, 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 eu também tá lá adorando, muito obrigado, fiquem bem. Se você gostou dessas cinco posições, fica sabendo que elas são as cinco últimas, porque as cinco primeiras sai quinta-feira agora, e caso já tenha saído, tá aqui, ó, pra você continuar assistindo e não parar, assiste aí, vê o que que acha.